Uma pergunta que eu recebo muito por aqui também é como eu faço para diluir as minhas tintas. Eu já mostrei aqui para vocês num outro vídeo quais são as tintas que eu uso. E essas tintas da Acrílica, da marca Acrylex, elas são a base da água. Então eu uso somente água para diluir e são em casos raros, porque essa tinta já vem com uma consistência muito boa para trabalhar com a técnica de pontilismo. É mais quando ela se torna um pouquinho mais velha que ela vai dando uma endurecida, que às vezes precisa estar dando essa mistura. E algumas dicas que eu dou para uma melhor conservação da tinta é você nunca usar a tinta na tampinha dela. Você sempre despejar num outro recipiente ou no godê. Quando você for fazer a aplicação de água para ter uma consistência melhor da tinta, você não mistura no próprio potinho dela. Você sempre despeja a tinta num outro recipiente e assim faz a mistura, a diluição com água. Outra dica que eu dou também que vem como modo de uso da tinta é você sempre mexer ela antes de utilizar, fazendo com que os pigmentos da tinta se misturem. Essas são as dicas que eu tenho. Espero que gostem e gratidão!